Me te fudei, ô tricô, o que aconteceu? Foi o meu galo, me te fudei, ô tricô, o que aconteceu? Sai, sai da frente, sai da galopura minha gente Sai, sai da frente, sou o que eu vou manter independente Uma desgraça, canta aí que uma desgraça, a turma se aos cuida é perdente Briga pra terror, nós somos galopura e nosso lembra é da porrada Estamos sempre juntos pra curtir qualquer parada Estamos sempre juntos pra curtir qualquer parada Eu sou, da galopura eu sou, da porrada eu vou Primeira gente, eu vou manter meu celular Sai da frente, sou o que eu vou manter independente Uma desgraça, canta aí que uma desgraça, a turma se aos cuida é perdente